Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu, Dona Passadinha, aqui só pra gente conversar rapidinho, tá bom? Prometo que esse vídeo vai ser menos que 5 minutos, tá bom? Lembra que eu falei com vocês que na Páscoa eu recebi uma encomenda pra fazer as coisas em etapa, pra dar tudo certinho? Claro, que o bolo, o ideal é você deixar pelo menos um dia antes, né? Pra estar sempre fresquinho. Mas, por exemplo, eu recebi uma encomenda de 12 unidades daquele cupcake que eu postei pra vocês, daquela ideia que eu postei de cenoura. E a minha cliente me pediu 12 unidades pra levar pro Rio de Janeiro, decoradinho, igualzinho àquele. Então, o que que eu fiz? Primeiro eu fiz todas as casquinhas, tirei da geladeira. Ela, antes de transpirar, enfim, que tem que transpirar um tempo, né? Pra colocar em cima do cupcake. O que que eu fiz? Já fechei elas, entendeu? Olha aqui, já tá o ovinho fechado, tá? Fechei daquele jeitinho, né? Achei que tá no fundo da forma de uma pizza, enfim. Aí, fechei elas, né? Agora, eu vou esperar. Eu não preciso levar pra geladeira, porque ele ainda tá gelado, né? Que eu tirei de lá, já fui colando. Aí, vou dar esse tempinho aqui. Quando ele terminar todinho de sair essa umidade, ele vai ficar com brilho. Quando ele voltar a ter esse brilho, a gente vai pegar um papelzinho pra tirar a lateral, se for o caso. No meu caso, a minha lateral ficou certinha. E depois a gente vai pintar, né? Passar o pozinho dourado da cor que o cliente pediu. Beleza? Beleza. Lembra que eu falei pra vocês que quantidade grande, vocês iriam preparar um copo com bastante gelo? Então, eu coloquei bastante gelo aqui. E aí, vocês iriam fazendo o quê? Colocando aqui só a quantidade, pra vocês poderem trabalhar com água limpa, filtrada. E quantidade pouca, não precisa ser muito. Só colocar bastante gelo, entendeu? E aí, aqui, gente... Bom, nessa encomenda, essas são 12 unidades. Mas se fosse muito mais, seria o mesmo processo, tá? Aqui, eu peguei um tabuleiro, forrei com uma botoalha, onde eu vou fazendo o meu trabalho, que é o ninho, né? Gente, eu tô falando, falando, falando. Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz, esse cupcake receita, passo a passo, na descrição do vídeo. Aqui só foram as dicas que eu fui lembrando depois que eu postei aquele outro vídeo, tá bom? E lá eu fiz só duas unidades. Então, aqui eu tô querendo mostrar pra vocês, fazendo mais de uma unidade, que o processo é praticamente o mesmo. Bastante força pra ele descer. Opa, não desceu. Porque o buraco tá pequeno. Então, tem que ser... Olha. Não vou colocar muito, tá? Então, o bom da água tá bem gelada, que você vai trabalhar bem rápido. Ele já tá pronto. Essa parte que ficou aqui em cima não ficou legal. A gente pode tirar ela depois. A parte que a gente quer é simplesmente essa aqui. E aí, gente, o legal é que você pode tirar. Essa parte aqui, ó. Opa. E usar somente esse viradinho pra cima, que já é outro efeito, tá vendo? Tanto viradinho pra cima, quanto viradinho pra baixo. O viradinho pra cima fica mais despetadinho. Então, fica mais interessante, tá vendo? Então, é só isso, galera. Vou lá fazer os outros e já volto. Então, galera. Mais uma dica. Nesse caso aqui, a gente pode colocar chocolate em pó. No caso, eu coloquei agora chocolate em pó. Eu tava usando cacau porque eu não tava achando. Pode colocar uma quantidade de três a quatro, até cinco colheres. E vai ficar com a cor bem pretinha. Que é o caso desse aqui, ó. Eu tô fazendo com a cor bem preta. Olha que cor linda. Tá bom? E com esse cupcake, ele vai viajar. Então, eu acabo deixando ele um pouquinho mais durinho. Beleza? Mais uma dica, tá? Pra ficar com essa cor bem viva desse jeito. Ficar com perfume, o cheiro de cenoura e o sabor totalmente de cenoura mesmo. A dica é o seguinte. Não se ligar. É tipo assim, três cenouras médias. Não. 350 gramas. 350 gramas de cenoura. A cenoura boa mesmo é aquela fininha. Aquela que você olhar e ser a mais jovem. Por isso que eu falo que não é legal pegar três cenouras médias. E sim, você pega três cenouras. A mais nova que tiver. A mais cheirosa que tiver. Aí você chega em casa e vai pesar. Cris, mas eu não tenho balança. Então, ao invés de você colocar três, você coloca quatro. Tá bom? Você tenta balancear. Vai no olhômetro. Tenta balancear. O ideal é ter a balança. 350 gramas. Beleza? Nesse outro vídeo, eu não dei muitas dicas. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas já que eu tô fazendo esse aqui. Então, vamos lá. Aí, outra coisa. É pra ficar um buraquinho bem certinho. E ficar bem legal. Tudo bem que vai ser coberto. Mas é pra você não entortar. Pra você não colocar mais recheio em um do que em outro. E a dica é o seguinte. Na maioria das vezes, o cupcake é que você tira a tampinha. Coloca o recheio e devolve a tampinha. Nesse caso, como a gente quer bastante recheio. Então, a gente não devolve a tampinha. Mas, eu tenho uma dica pra vocês. A gente pode pegar mais de 50 cupcakes. Nesse caso aqui, eu vou demonstrar pra vocês com essa quantidade de cupcakes que eu tenho. Mas, quando vocês tiverem uma quantidade grande, eu vou dar uma dica pra vocês no próximo vídeo. Eu vou postar o que eu fiz com todos esses... Ó, eu vou marcando no meio. Depois eu venho com a faquinha tirando isso pra fora. E aí, a gente vai guardar essas massinhas. E no próximo vídeo, eu não sei qual vai ser a ordem. Mas, logo em breve, eu vou... No caso aqui, eu vou gravar amanhã. Mas, eu não sei que dia que eu vou postar. Eu venho cá e falo pra vocês. Tá bom? Ah, outra dica. Eu não estou ainda no canal. Mas, isso é uma coisa que tanta gente já faz. Já explica. Quando vocês tirarem o cupcake de vocês, eles não podem ficar direto colado na superfície. Vocês compram uma gradezinha. Essa gradezinha custou 10 reais. Você compra uma grade e deixa só pra isso. Ele tem que secar, esfriar assim, tá vendo? Quando ele fica úmido, ele começa a soltar da lateral. Outra dica muito boa também. Evite comprar qualquer forminha, tá? Comprar forminha que seja escrito pra cupcake. Que aí, ela não vai soltar aqui do fundo. Beleza? Então, tá bom. Já volto. Então, galera, a brigadeira é a que ele mesmo tem aqui no canal, né? E aí, como a gente já sabe, gente, que... Primeiro eu vou rechear todos. Depois eu mostro pra vocês o que eu ia falar. Vamos lá. Agora que eu já sei que todos vai ser daquele jeito... É quem viu o vídeo, quem não viu o vídeo, vai dar uma olhadinha nele primeiro, tá? Pra você entender o que eu tô falando. Então, agora que a gente já sabe que a decoraçãozinha vai ser toda daquele jeito, a gente já faz o quê? Em vez de fazer aquele, dar uma voltinha, duas voltinhas e subir, a gente faz ao contrário. A gente faz, olha, de dentro, tá vendo? Pra fora. Tipo uma rosetinha. Não vai aparecer essa roseta, tá? Quando chegar onde a gente quer, a gente para de apertar e vai puxando, tá? Só isso. Olha que lindo que fica. Essa rosetinha, gente, ela não vai aparecer, tá? Mas aí você fica ligado, já se quiser que apareça também. Fica legal com umas pérolas aí em cima. Por quê? Porque a gente vai fazer daquele outro jeito. Olha, quando chegar onde a gente quer, a gente para e puxa. Pra ficar um acabamento bonito. Tá? Então, gente, aqui não tem muito segredo, não. Eu vou fazer isso com tudo. Na verdade, o vídeo mesmo foi pra gente fechar algumas dicas que a gente não deu naquele outro vídeo. E pra incentivar vocês aí a fazer e oferecer. Porque sempre vai ter alguém querendo. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo isso aqui. Tá vendo? Gente, olha o resultado. Essas rosetas, rosetonas, né? Lindas. Olha que linda, gente. Pena que elas vão ficar escondidas. Bom, mas era essa a ideia do vídeo, né, gente? Agora vamos pra decoração e daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí Tchau, tchau.